Música Bem vindos a mais um Chupa do Presta No programa de hoje vamos a 11ª edição dos quadrinhos nacionais Dessa vez eu trouxe 4... 6 quadrinhos, vários, de novo E... bem, vamos direto ao ponto Eu vou começar com o Dodô do Felipe Nunes Esse aqui é um relançamento do Felipe Nunes Que já tinha publicado essa revista de forma independente em branco e preto E agora pela Panini no Celestial Tipo Club Ele lança a versão colorida em papel LWC, bonitinho, dá pra comprar Em livraria mais fácil E tem uma história, apresenta uma história bem interessante Embora aqui a Panini colocou como desaconselhável para menores de 18 anos Ela é uma história infantil de uma garotinha de 6 anos Que fica perdida e solitária dentro de casa E por isso começa a imaginar, ou não, um certo pássaro Dodô Que basicamente quebra toda... come tudo e quebra toda a casa dela O grande lance é que o autor está discutindo... está apresentando como uma criança Começa a assimilar alguns problemas que a vida familiar dela está passando Bem, a gente sabe que a mãe dela passa por alguma coisa Que ela não está... ela não sai de casa também Mas está sempre no quarto brigando com o pai pelo telefone A garota mesmo, ela saiu da escola por algum motivo Que depois fica claro ao longo da história Mas basicamente a gente acompanha essa garotinha Tentando viver a vida dela Tentando entender a vida dela E por que a vida dela está se... está se transformando E ela tem 6 anos só É uma história novidade interessante, divertida Mas com... com um final um tanto quanto triste Vale a pena ler, eu acho que os sentimentos que eu expressei Eles já estão contando um pouco de spoiler do que pode acontecer Mas... é uma história bem interessante Aqui a coloração, que é o diferencial dessa edição O Felipe Nonis vai manter em cores bem básicas Basicamente ele usa só esse amarelo Mas ainda tem um pouquinho de ciano Um pouquinho de magenta Para... para compor os quadros E isso vai impactar justamente em mostrar E isso vai exponenciar ainda mais essas emoções que a garotinha vai passar O final tem um quadro interessante É a página final Mas que não vai dar para entender Sem ler o contexto, sem ler a história Essa cidade toda... Sendo queimada Sendo queimada Talvez por mostrar essa página final tenha sortido uma certa curiosidade Para ir atrás E vale a pena Dodô do Felipe Nonis Acho que é fácil de encontrar em qualquer livraria Não sei necessariamente se foi para a banca Em seguida eu vou pegar um trabalho São três trabalhos Onde o Gilmar Dois tem o Gilmar e o Fernandes E um deles, o primeiro É só o Gilmar Que é um quadrinista Ele se diz baiano paulista Que trabalha já com... Principalmente com cartum Com charges Aqui os desenhos dele E... Já vem... Vem publicando várias... Já tem várias publicações Aqui no final dessa... Dessa... Dessa revista dele Você tem algumas... A ilustração de algumas capas Foi publicado pela editora Boitatá É uma publicação praticamente independente De uma editora pequena E esse livro De quatro Ele vai contar É uma compilação De várias... Várias historinhas Que se encerram em apenas quatro páginas Ela... É aconselhável para adultos Como a figurinha do próprio Gilmar Está... Está mostrando aqui E principalmente porque Grande parte das histórias Vai envolver Sexo E relações mais adultas E alguma... E tem uma história meio estranha Aqui na... Algumas sugestões Que ele... Que ele mostra Bem... O traço do... Do Gilmar Eu acho ele muito exagerado Ah... Nas outras edições Ela vai me incomodar mais Mas aqui eu acho que Acaba perfeitamente É meio que um... Sabe aqueles... Livros... De revistas de comédia De... Não sei se ainda existe É basicamente isso Só que com... Enquadrinhos E com piadas Que embora envolvam sexo Elas não são preconceituosas Ou eu pelo menos Não peguei... Aqueles... 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 Chistes de preconceito Tão exacerbados Nessa... Nessas histórias Elas são de certa forma Até engraçadas E... Uma das principais histórias A primeira eu achei a mais engraçada A mais... Interessante Chama Penosa Que é a única Que não envolve sexo E tem... Vários personagens Que vão se encontrando Numa narrativa Que vai sendo... Construída Na própria... Na própria história São personagens Que não tem passado Eles sabem Que não tem passado Não sei por... Não sabem por que Estão juntos E aqui a gente vai ver O relacionamento Desses... Personagens Sem passado É... É um exercício Interessante De metalinguagem Bem... Em seguida São duas publicações Da editora Sese A primeira Efeito Ferrugem Ela é uma história Completa Do Gilmar E do Fernandes É outro Ilustrador Caricaturista Chargista E aqui a gente vai... Eles vão se reunir Para contar uma história Triste Melancólica De um velhinho Que perde a esposa E acaba... Ele se chama Flagelino E aí esse velhinho Depois que ele perde a esposa Ele acaba entrando Numa... Numa onda de acumulador E começa a acumular Parafusos Essa... Mania de acumulação Vai tomar completamente A vida dele E é isso Basicamente os autores Querem mostrar o problema Da compulsão De uma... De uma pessoa Depois que ela perde tudo E acaba se isolando Da própria sociedade É uma história triste Em grande parte Mas tem uma mensagem Final Até a... Alegre Efeito de Ferrugem Da SESI SESI Editora Em seguida vamos para Entre Quatro Contos Esse aqui está no saquinho O Fernandes e o Gilmar Vão fazer quatro contos Como o próprio nome diz Que vão se passar Numa cidade... Num bairro de uma cidadezinha Do interior Ela não é nomeada Então a gente não sabe Exatamente onde que fica Mas as quatro histórias De certa forma Elas se ligam Elas têm desenhos variados Eu gosto mais de uns Do que de outros Essa primeira história Por exemplo Retratos Que é só do Fernandes Eu gostei bastante Desse desenho Mais realista O traço O traço seguinte Da... Da história Frestas Que é o Gilmar e Fernandes Ele pende um pouco Para o realismo Mas já tem aqueles... Aqueles traços Aqueles traços Mais de cartoon Aí em seguida A história... A melodia É do Gilmar Só do Gilmar E lembra bastante Os desenhos Que o próprio Gilmar Fez Naquele primeiro quadrinho O... De quatro Mas a temática É completamente diferente E finaliza com um conto Dos dois autores Sobre esse velhinho Que vende seguros Bem... A história... As duas primeiras histórias Vão contar Cada uma Sobre uma... Sobre as relações familiares Dentro de uma casa As duas casas São vizinhas A segunda história O pai De uma dessas famílias Ele pega o garoto Da outra São dois garotos De seis anos Que vivem Cada um na sua casa Eles vão Para um... Para o campo E a última história É desse velhinho Que vende seguros Na cidade São histórias Bem legais De relações Do dia a dia Relações cotidianas Que... Começam com uma ideia Meio... Pessimista Mas... Todas... Todas elas Terminam com Um certo bom humor O Gilmário Fernandes Nessas duas revistas Efeito Ferrugem E entre quatro contos Ou mesmo O de quatro Mas essa Modificação Perde um pouco Dessa característica Por ser uma história Serem histórias menores Bem Eles têm uma ideia Bem... Eles trabalham temas Bem complexos Mas depois Dão resoluções Bastante otimistas São... São... Histórias gostosas De ler Bem edificantes Mas sem ser piegas Acho que vale a pena Ir atrás São divertidas E pra terminar o vídeo Magias e barbaridades O tomo 2 e 3 Eu já falei sobre o tomo 1 Não sei se no primeiro Ou no segundo vídeo E aqui o Fabio Cicone Ele dá continuidade A compilação de luz Das tirinhas em quadrinhos Que ele publica no site dele Que reúne Que reúne esses dois Essa dupla de heróis improváveis O Bárbaro Ock Que é um bárbaro que cita Shakespeare E o... E o mago Que eu esqueci o nome E o mago Remil Que é um mago Bastante desastrado E... Bem... O Fabio Ele dá continuidade Na história deles Eu acho que Como eu já disse No primeiro vídeo No vídeo anterior O... As histórias de magias E barbaridades Vai conseguir retomar Vários elementos De fantasia fantástica Sim, fantasia fantástica Porque é bem fantástica As coisas Da fantasia medieval Que a gente conhece Seja por RPG No D&D Seja pelos filmes Como Senhor dos Anéis Ou muitos outros E de forma Com bastante bom humor De forma bastante divertida O grande lance dele Eu acho que o... Que o Fabio consegue é Embora ele publique Era uma publicação semanal Se não me engano Das tirinhas Cada tirinha Ela se encerra Ela conta sua piada Em três ou quatro quadrinhos Mas existe um senso De continuidade Muito grande Entre uma tirinha e outra Construindo arcos De histórias Muito bem fechados Então é um domínio duplo De uma narrativa curta E longa ao mesmo tempo Que... Bem, poucas pessoas Podem conseguir Os desenhos No geral Eles são simples Na verdade A gente acompanha Até uma... A técnica Do... Do Fabio Se aprimorando A cada quadrinho Eles em momento Em momento nenhum São monótonos O Fabio consegue brincar Com os ângulos diferentes Ou situações Cada vez mais complexas Que prendem... Vão prender Qualquer leitor A chegar até o final Da... Até o final da edição O chato É terminar a edição E não ter mais nada Pela frente Na verdade tem O grande parte desses Todos os volumes Tem histórias inéditas Mas grande parte Das histórias Né? Desses arcos Eles já foram publicados No site Do Fabio Então é possível Ler a história inteira Ou ler A história Para além Do que já foi Publicado Pela... Pela Jupatim O primeiro volume É de 2015 2014 2015 E 2016 Esse aqui Que eu comprei Na Comic Con Já em 2016 No final do ano O Fabio me deu Esse... Magésima Barbaridades A Dinastia Nan Que é um preview Do quarto volume Também Provavelmente A Jupati Vai publicar No final desse ano E eu estou esperando Anciosamente Porque agora Nesse último volume Ele já começa A explorar um pouco De coloração Cadê? Fabio Aqui Dentro Dos quadrinhos Dentro da Dessa publicação Semanal Que ele Que ele fazia Na internet E nas edições E nas histórias Inéditas Então Vamos ver O que o Fabio Ciccone O que é Magias E Barbaridades Vão trazer Nesse próximo volume Nesse tomo 4 E eu estou esperando Enfim É uma história Bem divertida Que você pode procurar Dá para comprar Pelo site Eles O site da Jupati Eles estão sempre Com promoção Se eu não me engano É Comum Até ter promoção De 50% De desconto Então é fácil De adquirir Os volumes Anteriores Esses 3 volumes E esperar Pelo quarto Então é isso Eu acho que Foram poucas revistas Eu tentei ser mais rápido Nesse vídeo Mas foram revistas Bem interessantes Eu gostei Bastante De todas elas Em níveis diferentes E de gêneros Bastante diferentes Mas que vale a pena ir atrás Vou deixar o link Tentar deixar o link Dos autores Pelo menos Para entrar em contato Para tentar Encontrar essas revistas Espero que tenham gostado Comentem aqui O que vocês acharam Se vocês já leram Alguma dessas revistas Se ficaram interessados E a gente se vê No próximo vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Acessem Tapioca Mecânica Lá eu vou colocar A review Uma hora ou outra Eu vou acabar colocando A review De todas essas edições Uma review mais completa Com mais elementos Onde eu analiso Um pouco mais Profundamente Mas uma hora aparece Eu sei que eu estou sempre devendo Eu tenho vários Na lista Para serem publicadas Mas elas já foram todas feitas Só falta Realmente publicar Bem Então é isso Curtam Comentem Acessem E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.